Música Em breve sim, céus e terra irão passar Jesus então, tudo novo transformará E todo mal que nos aflige aqui Não mais existe, chegamos ao fim Não mais dor, só o bem, só a paz Não mais noite também Louva a Deus o seu amor Viremos a luz de Jesus Senhor Viremos a luz de Deus Eu posso ouvir a mais bela e feliz canção Eu posso ouvir meu nome Viremos a luz de Jesus Senhor Viremos a luz de Deus Viremos a luz de Jesus Senhor Viremos a luz de Deus Viremos a luz de Deus Viremos a luz de Deus Jesus, Senhor Louva a Deus Por seu amor Viremos a luz De Jesus, Senhor Amém